Vai ter um novo filme de Senhor dos Anéis pra 2026, com o Peter Jackson e vai ser A Caçada de Gollum. Cara, que bom, que filme legal, vamos todo mundo assistir. Vai ser legal, só coisa boa. Vai ter, foi confirmado. Vai ter Elfo Trans? Vai. Não, vai ter Org Trans. Vai ter Anão que se acha Elfo? Não, pode ter mais Anão. Muita, não vai poder ter Anão. É que o Anão já não era Anão, pô. Anão não pode mais ser Anão. Como que não era Anão? É um cara. É de câmera. É, lá eles fazem os efeitos. Mas beleza, não era um Anão, mas era o Anão. Não, o personagem pode, acho. É que não pode falar Anão mais, é que tá. É que o Anão é diferente. O Anão pode mais contratar, não, é esse o negócio. Ah tá, o Anão tem esse gigante, então. Mas é que o Anão místico é diferente do Anão com o Nanismo? Ah, é verdade, ele é maior, né? Não. O Anão místico. Não, cara. Não tem cara de Anão. São várias raças, tipo. Sim, é que Anão no Senhor dos Anéis é uma raça, não é uma deficiência, porra. Mas aqui também não. Não, é uma raça? Tá bom. Tu tá querendo dizer o que, cara? Não é uma raça. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Anão é uma raça, agora. Claro. Ah, tá bom. Deus. Acertou a miserável. E aí vai ter e vai ser sobre o Gollum, ninguém quer, ninguém pediu. Por que não, cara? Olha só que legal. A busca do Gollum, porra. Vamos chamar o velho, o Gandalf. Porque a história é que ele vai atrás, mas o cara já tá na capa. Mas o Gandalf vai ter que ser novo, né? Será que vão pegar outro? Vai ser uma merda. Vai pegar outro, Gandalf? Vai ser tipo o X-Men novo lá, que vai pro futuro, depois volta pro passado. Vamos usar o cara, o Magneto novo. Tem um multiverso. Tá, era uma boa, hein? Mas é que não tem mais velhinho pra fazer o Gandalf. Que velhinho que tu colocaria no lugar do Gandalf? Papai Noel do Miller. Porque tinha o do Harry Potter, mas não tem mais. Papai Noel do Miller. Tá, mas o... e o do... O Magneto não morreu. Não, tudo bem, mas vai que morre. É, tipo, você tem um plano B. Pô, mas velho tem. É que velho tá pela boa, porra. Tem o Zé, eu quero saber um velho legal. Tem o Zé, eu quero saber um velho legal. O Zé abriu, pô. Zé abriu? É, o brasileiro aí. O cara é campeão na Agus Parada. Tu acha que dá? Boa. Boa pra caramba. Cara. Coloca o... o Gandalf de negão. Coloca o... o Grindelwald lá. o Grindelwald? Não, o do último? É, porque... Ah, tá, o Mike Mickelson. É. É. Não, sabe quem que dava? O... Algum de vocês assistiu o Problema dos Três Corpos aqui? Eu. Vocês três, tá? Tem aquele velhinho que é o do Game of Thrones, ó, o Davos. Ah, o Davos. Ele daria um bom... Ele daria um bom... Gandalf. É, botar uma barbona, assim. Cara, que seja qualquer um nesse momento mesmo. Seria uma promoção legal, né? É. Tá, mas vai ter Lacratio ou não vai ter? Vai. Tá. Tem certeza? Eu acho que vai. É que eu acho que é uma vibe... É uma vibe meio Disney, sei. É, que a história do Gollum, ele tem um amigo lá que ele mata lá por causa do anel. Na verdade, o amigo é... O amigo não é só amigo. Entendi. Entendeu? Já tá tudo privado. E a briga era pelo anel. E a briga sempre foi... Cara, é a briga pelo anel. É o anel, né? Ah, mas eles vão fazer o Gollum ser viado, Uff. Com certeza. Porque ele já... Quem que é o Gollum mesmo? É o Smigel. É o Smigel. Ah, tá. É... Pode acontecer. Esse... Tá, ficou triste. É o que eu gosto, Senhor dos Anéis. Pô, mas ali ele já tá meio morrendo de gaios, né? Cara, sim, vamos lá, vamos lá. Se fosse pra transformar alguém em homossexual, tinha que ser um Elfo, né? Um Elfo, né? Tem tudo pra ser, né? Ah, tá falando que o Elfo é mais do hebraico ali. Pô, com certeza. Só porque ele usa a chapinha. Não, não. Porque ele é do cara da orelha. Não.